Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer esse padrão de pontos de crochê super bonito. Eu adorei o efeito que esse ponto tem, e é bem fácil de fazer, gente. Então, vem, que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, e eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E pra te ensinar a fazer esse padrão de pontos, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio Hobby da Círculo. O código dele é 7030, cor mostarda, e agulha de 5 mm. Pra fazer, então, esse padrão de pontos, eu vou começar fazendo um nó inicial e correntes. A quantidade de correntes tem que ser de um número múltiplo de 5, mais 4. Agora, na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E pra fazer esse ponto alto, eu vou pegar duas alças dessa corrente, tá? Então, eu dou a laçada, localizo o quinto ponto, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É essa corrente. Então, eu vou inserir minha agulha de uma forma que fiquem duas alcinhas da corrente pra cima da agulha, ó. Dessa forma. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos nesse mesmo ponto de base, nessa mesma corrente. Então, eu dou a laçada, insiro aqui, ó, na mesma corrente, e vou fazer mais quatro pontos altos. Totalizando cinco no mesmo ponto de base. Ficando assim. Agora, eu vou pular quatro pontos de base, quatro correntes. Então, eu localizo aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Venho na quinta, e da mesma forma, inserindo a agulha, pegando duas alças pra cima da agulha, eu vou fazer mais cinco pontos altos. No mesmo ponto de base. Ficando assim. Agora, novamente, pego a laçada, venho no quinto ponto de base, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na quinta corrente, pegando da mesma forma aqui com a minha agulha, e vou fazer mais cinco pontos altos. No mesmo pontinho de base. E eu vou fazer dessa mesma forma até o final da carreira. Sempre com cinco pontos cada lequezinho, até o final. Ficando dessa forma. Vim até o finalzinho aqui. Agora, aqui no final da carreira, a gente vai pular duas correntes. Venho na terceira, que é a última corrente antes do nó inicial. Eu insiro minha agulha aqui, e faço um ponto alto. Agora, a gente vai virar. Repare que eu não fiz corrente nenhuma, tá? Aqui é um simples ponto alto. Vira o trabalho. Agora, eu retorno aqui no primeiro ponto ainda. Primeiro ponto de base, que é esse aqui, ó. Pegando as duas alcinhas ali do ponto, tá? E faço um ponto baixo. Trago aqui o fio. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E eu venho aqui nesse intervalo dos leques, e eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou assim, ó, com esse espaço aqui, tá? Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, opa. Quatro, cinco. Venho aqui no próximo intervalo entre os leques, e faço um ponto baixo. E dessa forma, eu vou por toda a carreira. Então, eu segui, ó, por toda a carreira, dessa mesma forma. Aqui, eu fiz os últimos cinco correntes, né? E aqui em cima desse último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, insiro aqui minha agulha, e faço um pontinho baixo. Então, eu fiz o ponto baixo, o último dessa carreira. Agora, eu vou fazer duas correntes, e vou virar meu trabalho. Aqui, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Essas correntes, elas ficam viradas pro lado de lá. Então, dá uma viradinha nelas aqui, ó, pra você entender o que que é a terceira corrente, ó. Primeira, segunda, terceira corrente. Então, eu dou a laçada, localizo a terceira corrente, insiro a minha agulha aqui, e aqui eu vou fazer ponto alto. No mesmo lugar, na mesma corrente, eu vou fazer mais quatro, totalizando aqueles cinco lá da primeira carreira. Ficando dessa forma, ó. Fica um leque em cima do outro, com um espaço aqui, ó. Agora, eu, novamente, depois desse ponto baixo que tem aqui, ó, que a gente tá vendo as costas, né, do ponto baixo. A gente vem na terceira corrente, novamente, ó. Primeira, segunda, terceira. Na terceira corrente, e faz mais cinco pontos altos. No mesmo lugar. E assim, sempre pegando na terceira correntinha desses espaços, a gente vem até o final da carreira. Ficando dessa forma, ó, terminei essa carreira. Agora, pra terminar aqui, eu vou fazer em cima desse ponto baixo, um ponto alto. Terminando, assim, nessa terceira carreira. Olha como tá ficando bonito esse trabalho. Agora, eu vou virar meu trabalho. Venho nesse primeiro ponto de base. E vou fazer um ponto baixo. Faço cinco correntes. Localizo aqui, entre um leque e o outro da carreira anterior. E faço um ponto baixo. Dessa forma. E eu sigo por toda essa carreira. E agora, a gente vai continuar, pela quantidade de carreiras que quiser, esses dois modelos, né, de carreiras, de ponto. Esse que a gente faz as correntinhas e ponto baixo. E esses que a gente faz os cinco pontos altos, formando esses leques. Eu vou continuar por mais algumas carreiras. E já volto pra mostrar o efeito que fica num trabalho maior pra vocês. Então, eu continuei aqui por mais algumas carreiras. Pra gente conseguir ver melhor o efeito desse ponto. E olha que bonito que fica. Ao mesmo tempo que ele é muito fácil de fazer, ele fica com um aspecto bem diferente, né? Gostei bastante desse ponto. Eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário e seu like. Até a próxima aula. Beijo!